Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista uns falam que não existe E talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Panda Motovlog Está iniciando mais um vídeo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Já vai se inscrevendo aí, vai deixando o seu like, certo? Vai compartilhando, porque o vídeo pra mim não começou muito bom não, mano Eita Pra vocês aí, tá bom? Tá bem? Tudo bem com vocês? Pra mim não tá, eu já vou mostrar porque que não tá bem pra mim Meu pneu da frente deslocou, mano Tá com uma baita de uma bolha ali E eu tô indo lá trocar Porque não dá pra andar com o pneu assim, né? Tava voltando ontem do trabalho E percebi que a frente da moto tava com uns movimentos meio estranhos E quando eu fui ver, o pneu tá com duas bolhas monstras ali Até agora há pouco tem um estouro aqui, achei que era do meu pneu, mas não é, ainda bem Vou encostar pra vocês verem aqui, vou mostrar pra vocês Só deixa eu achar um lugarzinho pra nós parar aqui E nas mecânicas do bairro ali, infelizmente, não tem pneu Só vai chegar a segunda e eu preciso da moto, né, mano, pra trabalhar Ontem já não fui trabalhar Porque fiquei... Não fui trabalhar à tarde, né? Com a moto tive que ir E deixar encostada porque não dava pra rodar Com ela assim Perigo de estourar o pneu, né? Tô andando aqui com ela bem na manhãzinha Tentando não pegar nenhum tipo de ondulação, buraco Pra não ter perigo de estourar Mas graças a Deus já tô pertinho do... Da loja aqui E ontem não fui trabalhar Por causa desse... Desse dilema aí no pneu, né? Tive que deixar a moto encostada Infelizmente nas mecânicas do bairro Nenhuma ali tinha... O... O pneu dianteiro E se tinha era de marca estranha Daí o cara fica meio assim de colocar, né? Pra quem não sabe, o pneu que tá na minha Phaser aqui É o... Pirelli... 100, 70, 17, né? E o... Achei ali um... É... 100, 80, 17 Que é o mesmo da Phaser, da Twister É um pouquinho maiorzinho, mas não tem problema É... Eu queria botar o Diablo Russo Mas isso aqui em vermelho não tem Só tem no Mercado Livre pra comprar Daí ia demorar muito pra vir, né, cara? Eu não posso ficar sem a moto aí Minha moto tá suja pra caramba Feia Deixa eu encostar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá feio, rapazinha? Tá, porra Cadê? Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Ó, aqui tem um calombo E aqui tem outro, ó Tá perigoso, mano Tá quase estourando o pneu Olha aí Então, nós estamos chegando ali na loja pra trocar Que não dá pra andar com a moto assim Esse pneu era pra aguentar no mínimo uns Uns 20 mil Mas não aguentou não Eu não sei se foi por causa do... Talvez dos buracos que eu andei pegando Que ele acabou deslocando Ou se o pneu Esse lote que eu peguei aí Esse lote que veio na moto aí É um lote meio ruim Porque normalmente o pneu assim é pra durar De 20 a 25 mil km rodado E o antigo Dona William falou pra mim Que já tinha trocado o pneu traseiro e dianteiro Que o primeiro jogo de pneu que veio nela Ele fritou Em pouco tempo Daí ele trocou Então, se ele trocou Esses aqui não são mais os originais Então era pra aguentar um pouco mais Mas se fosse os originais ainda Era pra estar Era pra estar mais ou menos Ainda bonzinho pra uso Então eu tô chegando aqui na loja Eu vou dar um corte no vídeo Que eu não sei se eu vou gravar ali Beleza? E a hora que estiver montando aí Eu volto com vocês Demorou, rapaziada? Deixa eu encostar a moto aqui Eu acabei de ligar pra ti Pra falar de um pneu 180 por 17 Esse dá uma face aí também É 3850 Isso, aham E o que é mais? Era só isso Só apagar a caixa e a mentira comigo Dois mil anos depois Então é isso aí rapaziada Pneu trocado Não quis filmar muito ali dentro Porque Não conheço a loja, né mano Também não Não tem intimidade com a rapaziada Pra gente estar filmando Dentro da Da loja Certo? Mas troquei aí o pneu Botei um Pirelli 180 17 O antigo que estava aqui é um 170 17 O antigo que estava aqui é um 170 17 Aumentou um pouquinho mais o diâmetro dele ali A espessura dele Mas acho que não influencia em nada Acho que fica até um pouquinho melhor pra fazer curva, né? Agora tem que cuidar um pouquinho aí no deitar Porque tá com cera o pneu Fazer as curvas mais de boa Porque senão Já sabe, né? É chão E é isso aí Pneuzinho Pirelli novo Infelizmente o antigo aí deslocou Provavelmente foi por causa de algum buraco, né? Ou então O pneu Um lote ruim, né? Vai saber Não dá pra gente ter uma Uma certeza do que aconteceu Mas Estragou, estragou Temos que trocar Porque senão É perigo de Cair ainda com a moto, né? Por andar com o pneu assim Zoadão Então é isso aí rapaziada Deixa seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra nos ajudar E chegar a 10 mil inscritos, certo? Comenta aí o que você tá achando do canal E muito obrigado pelo acesso De sempre Tamo junto Falou E é nóis cachorro louco Vral Fui